Já ouviu falar de um método chamado Almeida Dias? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te falar um pouquinho mais sobre ele. Primeiramente eu queria te perguntar, qual método você usou na igreja quando você começou a aprender a música? Almeida Dias ou Amadeu Russo? Muito provavelmente você vai me responder Amadeu Russo. E por que não usamos mais o Amadeu Russo? Qual o problema do Amadeu Russo? Por que essa troca? Eu vou tentar te explicar de uma maneira bem simples. Bom, primeiramente o Amadeu Russo não foi o método escrito para trombone. Até porque ele está todo em clave de sol, então não é escrito para o nosso instrumento. Ah, mas eu estudei no Amadeu Russo, eu consegui tocar. Dá certo. Como eu já falei em vídeos anteriores, não é porque as coisas dão certo que estão corretas. Então o Amadeu Russo não é um método especificamente para trombone. Além do mais, que ele trabalha muitas coisas que nós não vamos usar dentro das nossas orquestras. Como principalmente os ornamentos que tem nele. Apojeturas, grupetos, enfim, vários ornamentos e vários enfeites que dificultam muito a vida do aprendiz. Algumas pessoas que às vezes não têm tanta facilidade quanto outras, elas sofrem muito por causa disso. Chegando às vezes até a desistir de tocar dentro da igreja. É uma coisa que não tem necessidade. Porque hoje nós temos um método Almeida Dias. Que foi feito de uma maneira muito mais específica para os nossos objetivos dentro da congregação que está no Brasil. E atende muito bem as nossas necessidades. Lembrando que eu não estou fazendo propaganda de nada. Não estou recebendo nada para fazer esse vídeo. Eu só quero passar para vocês um conteúdo sobre o método. Porque é um método muito... É difícil alguém usar se não dentro da congregação. Então não tem muito material sobre ele na internet. E eu só quero explicar para você, assim, por alto, o motivo de usarmos ele hoje na congregação. E tentar que você possa ter uma boa referência. Outros métodos, se você pesquisar, você vai ver professores e pessoas voluntárias tocando melodias desse método. Para as pessoas terem uma boa referência. E o Almeida Dias nós não temos isso. Então esse é o meu objetivo nesse vídeo. A partir desse, esse é o primeiro que eu estou fazendo. Eu vou gravar para vocês todos... Eu vou tentar fazer, na medida do possível, todas as lições que tem no Almeida Dias. Para que você possa ter referência. Você possa ouvir e reproduzir igual no seu instrumento. Bom, primeiramente você precisa entender como que esse método funciona. Ele é um pouquinho diferente do que o que a gente está acostumado. Porque ele não trabalha lições após lições. Uma após a outra, não. Na verdade, ele trabalha de uma maneira diferente. Como? Várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, esse método funciona por fases. Eu não me lembro agora. Deixa eu conferir aqui. Bom, na verdade, esse método funciona por fases. São 30 fases no total. Cada fase acumula uma quantidade de estudos. Ele é dividido em vários, vamos dizer assim, capítulos. Com vários títulos diferentes. Que são escalas cromáticas, ritmos e posições. Escalas e arpejos. Intervalos, flexibilidade e interpretação. E tudo isso vai ser trabalhado ao mesmo tempo. De acordo com a evolução de cada aluno. Então, por exemplo. Hoje, nesse vídeo, eu vou gravar para vocês as primeiras lições. Na parte de exercícios sobre escala cromática. São cinco exercícios no total. Mas eu não posso colocar... O primeiro exercício, se eu colocar para um aluno que está começando, ele vai conseguir tocar. Vai ter uma boa evolução. O segundo já vai ser um pouquinho mais difícil. O terceiro, então, já vai ser quase impossível para uma pessoa que está há um mês e meio tocando trombone. Então, por isso que ele vai trabalhando tudo ao mesmo tempo. E lá no índice, onde tem as fases, ele mostra o que compõe cada fase. Por exemplo, a segunda fase, que é onde você já começa a trabalhar todas as partes do método. Ela é composta pela primeira lição de escala cromática. Ela é composta pela primeira e a segunda lições de ritmos e posições. Terceira e quarta de escalas e arpejos. Segunda de intervalos. Primeira de flexibilidade. E primeira e segunda de interpretação. Ou seja, tudo isso vai ser trabalhado ao mesmo tempo com o aluno. De uma maneira que ele possa ter uma evolução muito maior. Porque realmente é assim que é o ensino de música. Hoje em dia não, porque agora está sendo feito um novo método para os organistas. Então, eu não sei ao certo como funciona. Mas até antes, as irmãs trabalhavam métodos diferentes. Elas trabalhavam coisas diferentes. E às vezes de uma vez só. Porque é assim, nós temos que trabalhar técnicas diferentes. Que é tudo que nós precisamos para o instrumento. Nós não podemos trabalhar uma coisa depois a outra. Assim o aluno fica muito defasado. Então, eu vou gravar nesse vídeo para vocês o exercício sobre escala cromática. Eu vou tentar já gravar o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. São só 5. Então, dá para fazer tudo nessa mesma lição. Nesse mesmo vídeo, perdão. E no decorrer dos próximos, eu vou fazendo as outras lições. E fiquem tranquilos que nos próximos eu não vou falar nada. Eu só estou falando nesse porque é o primeiro. Eu preciso explicar para vocês como vai funcionar. E nos próximos será só a lição mesmo sendo tocada. Eu espero que vocês gostem e que seja de grande valia para vocês. Que vocês possam, ao final desse vídeo, deixar o seu like. Deixe um comentário. Alguma coisa que você ache necessária. Alguma dúvida. Algum questionamento. Enfim, aquilo que você achar importante de compartilhar conosco. Por favor, deixe nos comentários. Muito obrigado. Um ótimo vídeo para vocês. 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 Um ótimo vídeo para vocês.